Karol 011 piranha do DDD Esse é o GFDC Alta, Alta D Mal resella Dai me tacando, Dai me tacandoutas Alta D Mal resella Vai me atacando, vai Bata a cozinha pro lado, eu não quero de lado, eu quero de quatro Eu não quero de quatro, eu não quero de lado, eu quero de quatro Vai alfa bota caralho, vai alfa bota caralho Vinte e quatro por quarenta e oito, eu vou crescer no caminhão xerequim Sinto caixa, tá rebolo com a bunda, sussurro no fim do chamarão de ao fim Depois, depois de fuder virei talfete preferida Depois, depois de fuder virei talfete preferida Tento caixa, tá rebolo com a bunda, sussurro no fim do chamarão de ao fim Depois, depois de fuder virei talfete preferida Depois, depois de fuder virei talfete preferida E se eu GF desci, o alfa do Mandela Bota a cozinha pro lado, não quero de lado Eu não quero de lado, eu quero de quatro Vai, Alfa, bota caralho Vai, Alfa, bota caralho Vinte e quatro por quarenta e oito Eu vou descendo com a minha xerequinha Sinto com a chata rebando Cabo no fissurrum ao fim do chamando de alfinha Depois, depois de fuder Virei tão fat em preferir Depois, depois de fuder Virei tão fat em preferir Depois, depois de fuder Virei tão fat em preferir Tento caixa, tento caixa Tento caixa, ah, bota Tento com a chata rebando Cabo no fissurrum ao fim do chamando de alfinha Depois, depois de fuder Virei tão fat em preferir Depois, depois de fuder Virei tão fat em preferir Garou zero onze piranha do DDD Vai, Alfa, vai, Alfa, vai, Alfa Vai, Alfa, vai, Alfa, vai, Alfa Vai, Alfa, vai, Alfa, vai, Alfa, Bota, carai Tchau, tchau.